E aí gurizada, estamos aqui de volta No Mafia Eu estou vestido a caráter, olha só Camisetinha do Mafia 3 New Bordeaux Eu gosto dessa camiseta, cara, eu ganhei no evento Lá na E3 Na E3, antes do lançamento Do Mafia 3 E uso até hoje, eu curti a camiseta Vambora, vambora, vambora Encontrar o Frank Passando uma chuvinha Singaro Não fui eu Eu vou encontrar amigos do norte, na farm Outside da cidade Pauly vai acompanhar o truque, traz o envio Para a cidade, mas eu quero que você Vê com ele Vê um par de olhos, pergunte Que tudo vai facilmente, ok? Pegue o carro do Rafi E me conhece Pauly na casa Ele tem o calor, caso você vá Com problema Claro, Frank Não tem problema Bom Agora, traga o carro canadiano Seja, Tommy Traficante de álcool Eles falaram que não mexem com drogas Não, na verdade Isso aqui é um serviço novo Ou não, um serviço novo O negócio deles é proteção Acho que o Dom falou Nas primeiras missões O negócio da máfia desses aqui É proteção Eu não lembro se eles já Traficavam Álcool Vou pegar a revista aqui Super Science É, acabou os Playboy mesmo, mano Agora é só Revistas aleatórias Vamos ver as paradinhas aqui Mãe e eu É a segunda vez que aparece Essa raposa aqui E é um item colecionável Olha só, mano Apareceu aqui, ó É um item colecionável Eu nem sabia Eu passei por ela lá Naquele Naquela outra missão E não sabia que era um coletável Eu não vi a indicação, tá ligado? O pessoal falou nos comentários Pra mim Fafala, Lame, meu Fafala, Ralfi Canais É, então Eu me enganei realmente Eles já estavam no ramo Das bebidas mesmo Vamos só continuar E fazer mais um serviço agora Agora vamos falar sobre música Hã? Vamos falar sobre música Adivinha só, mano No episódio passado Teve um momento Que eu comentei assim Eu acho que eu não vou tomar flag Em músicas tão antigas Pum! Exatamente nesse momento Eu tomei um flag Exatamente quando tava rolando Aquela música Pois é É que tem essa questão aí Músicas Elas não precisam ser Recentes Pro YouTube Dar o flagzinho De copyright Tá? A questão é Se o autor da música Ainda não morreu Não, não é bem essa frase É assim Os direitos da música Viram Públicos Viram de propriedade Pública 75 70 ou 75 anos Depois da morte Do autor Então a música Então a música que eu tomei flag O cara morreu Em 70 e poucos Era um jazzista A música é de 1935 O autor dela Morreu em 70 e poucos Então obviamente Ainda não passou 70 e poucos anos Desde que ele morreu Então a música Não tava no domínio público ainda E eu tomei o flagzão Só que eu tenho uma solução Pra isso Entendeu? Tipo, eu comecei A upar os vídeos Eu comecei a upar o vídeo inteiro Com uma tela preta E só com o áudio Nossa, tem uns caras aqui na frente Um monte de policial Depois eu continuo Peraí Uma treta aqui, mano Bom, enfim Eu faço o upload de teste agora Vídeo inteiro Com tela preta E rolando só o áudio Se eu tomo um flag Eu vou lá e edito esse áudio De forma que A música não seja mais a música Entendeu? A melhor parte é Eu não tô violando nada do YouTube A música não é mais a música Entendeu? É como se eu tivesse Digamos assim Corrompido O som Da música Aí o YouTube não pega mais E não dá mais problema pra mim Porque tecnicamente A música não tá rolando ali Entendeu? Aí Os diálogos Eles Eles ficam Ok Mas só a música Fica zoada Entendeu? Mas como a música É um plano de fundo Então não tem problema Tá ligado? O que importa são os diálogos A parte boa A notícia boa É que nem toda a música É da flag Entendeu? Opa Eu tenho que Mutar o discord Mas enfim Ó a música que tá rolando agora Por exemplo É possível que ela não tome flag Eu só tomei um flag até agora Entendeu? Meio complexo esse sistema aí Mas Enfim Tem formas de Evitar Tá Antes de chegar lá Então eu vou mutar o O discord Pera aí De bora De bora Aí eu Ô ô ô ô ô ô ô Aí eu resolvi o bagulho do flag Próxima vez que isso acontecer Eu vou fazer de novo Não vai me pegar Não vai me pegar Uh Caralho Eu tô curtindo a direção desse jogo Mano Eu não vou mentir Vé Eu tenho até uma vontade de Jogar jogo de corrida Pra aprender melhor a jogar Mano Depois daquela corridinha lá Mano Pescurice é essa mano Ah, sim Nós fizemos alguns Pescurice At a farm Antes Não se preocupe 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 Ela é uma boa mulher Você se preocupe Você se preocupe Você se preocupe Ela vai me segurar para uma caixa. Eu me pergunto o tipo de histórias que ela pode contar sobre o homem seu velho. Luigi era um matéria de fogo no tempo. Eu não sei. Você sabe que ela está ajudando por trás da barra desde que era criança. Eu acho que ela viu e ouviu algumas coisas. Provavelmente sabe mais sobre o nosso negócio do que nós fazemos. Ela sabe o suficiente para não me perguntar muitas perguntas. Isso é bom. Ela nunca vai fazer uma mentira de você. Cristo. Você deve se casar por isso. Tá bem legal o modelo dos personagens de perto, né mano? Dá pra ver as espinhas do pau ali, mano. As marcas de espinhas. Algumas olhadas. Não deixe seu peca ficar esticado. Provavelmente só tenta sair da chuva. Ou para o chão. Ou para o chão. Isso vai acordar. Ele não vem. Ok. Vamos encontrar ele. Esse cara é só três pecais. E eu estou caindo um novo chão para nada. Eu sinto que eu vou matar ele. Aqui. Só caso Frank está certo. Eu vou pegar aqueles garotos, pegar eles fora. Você vai ver o que é. Vamos ver o que é. O que é o que é? Esse lugar é para vender. Vejamos o que a gente tem aqui. Começar com a pistolinha. Ah, tá. Para guardar a arma. Wow. Uh. Belo efeito de raio, mano. Caralho. Um quarto sem emprego. O relatório do governo não enxerga a fim da queda. As medidas até o momento não conseguiram impedir a queda econômica. O desemprego chegou a 25%. Estava em oito. O número de fazendas retomadas pelos bancos atingiu o auge dos últimos dois anos, enquanto pequenos agricultores enfrentam a ameaça das dificuldades financeiras junto das tempestades de poeira que sufocam os planaltos. Em resposta, o presidente propôs uma nova legislação para estabilizar o sistema bem... Caralho. Hoje eu estou... Hoje eu estou com problemas de dicção. Meu Deus. Mas aí não é bem de dicção. É mais de leitura mesmo. Não sobe? O cara que pagamos para manter esse lugar em conta, eles vão tentar encontrar o trabalho. O Ash Bang, mano. Olha como eu vou. Olha como eu vou. Olha como eu vou. Olha como eu vou. Tudo bem. O que tipo de cara atinge um cachorro? Ah, não, rapaz. Ele passou por aqui, mano. O lugar é derelict. Derelict. Carlo Falcone. Eu lembro desse cara. Pera aí. Carlo Falcone não aparece no... Em algum dos jogos ele aparece, não é verdade? O que tipo de cara você está escondendo? Vamos ver aqui antes. O First Age está aqui. Não vai dar treta. Olha as caixas do Canadá aí, mano. Bebida canadense. Bebida canadense. Ei, amigo. Jesus. Deixe sua arma. Você primeiro. Nós não temos tempo para isso. Desculpa, amigo. Eu acho que estamos fazendo isso da forma difícil. Ok, então. O que é louco? Vem aqui! Eu tenho uma pinha. que quer uma pinha. Obrigado ele. Eu tenho uma pinha. Obrigado. Eu tenho uma pinha caixa. Obrigado ele. Ice Cold Killa E isso aqui? Alguém desfez o cobro do cara, mano Trocar Troquei pelo... Ah tá, pela shotgun Ah, vamos de Tommy Gun, né? Ah, se bem que... Ah, vamos de shotgun O jogo começou com a shotgun, quero ver Quero ver o que vai surgir de close quarters aí Ah, não, não é só ele A equipe canadense 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 Aí fodeu, mano É o pior pesadelo dos caras, né? Esse é o típico gameplay de acompanhar o NPC Que você... Que tu é mais rápido que ele Então é obrigado a andar desse jeito Se bem que eu acho que tem um botão pra andar mais devagar, mano Tem um botão pra caminhar Eu só não lembro qual é Deixa eu ver aqui Peraí, 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 peraí Andar capes lock Ok Ué? Não funciona Ah, agora funcionou Ah, eu sabia Sam Até a caminhada Ele é mais rápido que o NPC, mano Tommy Você não quer ver isso Jesus Parece que nós encontramos os canadenses Você vê Sam lá? Não Ah 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 Descrição, pessoal Joseph Tremblay Engarrafador Winnipeg, Canadá 899 Cinza Ruivo Ah 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 Mano, na moral Tem um bagulhinho pra pegar ali hein Ah 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 Nossa, desfez todo o cobre dos caras, mano. Que isso? Camper? Caralho, mano. Vamos ver. George, sou de uma fonte segura que a entrega de whisky do Salieri vai vir hoje à noite. Nosso amigo em comum. Quero que essa rota de bebida canadense seja fechada. Quero você e seus homens na fazenda que combinamos às 21 horas. Espere a noite toda e diga aos seus homens que não tem problema se a situação ficar difícil. Eles podem levar alguma coisa para casa como agradecimento por terem vindo de tão longe. Boa caçada. Opa, tem mais coisa aqui. Revista. Vamos pro céu. Ih. É que tá atirando que nem louco aqui, mano. Peraí, mais uma notinha, notinha, notinha. Para tudo, para tudo. Venda judicial. Após a apreensão da fazenda, copse a execução dos negócios da Jay Smith & Son pelo Grand Imperial Bank. Ativos de Lost Heaven serão vendidos em leilão público na terça. Uh. Ih, chapa. Tomou que eu vi, hein. Quem manda campeirar na janela. Já tomei um tirambaço aqui, mano. De novo. Ha. Caralho, ele tancou três tiros, mano. Cadê o cara aqui, mano? Ali. Homem. Falar em Tommy? Tommy Gun. We gotta get to him. Eu dei essa volta toda à toa? Sério? Tá fechado, mano. Você vai ficar aqui e assiste nossos cães. Plug alguém que fica dentro de 100 metros. Except nós. Ei, Ali. Sammy, oh Jesus, what have they done to you? I got caught. Grace has a lot of blood. Can you walk? No, no, I don't think so. Okay, 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 just hang on. I'll go get the truck, then we'll take you to the doctor. Hey, hey, you're gonna make it, Sam. Tommy, you stay here with him. I'll be back, I'll be back in a flash. Okay. Fuck. Hey, it'll be okay, Sam. We've survived worse. You sure? You sure we have? Pauline, you've got a shot? You sure? Where did all these guys come from? Take them down here! Hey, opa. Caralho, eita, mãe. Minha, nossa. Pouca precisão essa Tommy Gun, hein? Hora do... Opa, peraí, peraí. Hora do Coctel Molotoverson. Coctel Molotoverson. Cadê? Peraí, peraí, peraí. Peraí que eu tô sem vida aqui. Beleza. O que que... Meu Deus! Pegou na viga! Pegou na viga! Que merda é essa? Tomar no cu. Agora vai, hein? Uh! Catch! Cannon, meu Deus. A Thompson tem pouca precisão, mano. Tem que dar os toquinhos, velho. Tá, 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 tá. Eu vou jogar um Coctel Molotov. Tá vendo essa janela, seu filho da puta. Se engrasguei. Eu vou jogar. Coctel Molotov na tua... Nossa, engasguei mesmo. Ih! Caralho! Uh! Tava precisando, né, mano? Uma vidinha. Ah, o Tommy Gun é bem pior do que eu pensava, mano. Do que eu esperava. Uh! Uh! Deixa eu trocar essa arma aqui. Agora vai, hein, mano. Eu te vejo! Uou! Ah, sacou a arminha ali, aí. Eu curti, mano. Tô sem munição, velho. Não vou deixar os caras se aproximarem, não, mano. Ficou o Coctel Molotov. Tchau, mano. Count me out, Tom! I'm hurting over here! Jesus' hearts! Jesus Christ! Where's the goddamn truck? Crap, we got cops! Damn, the cops! Sério, o que? Mais uma revista? Só aqui antes, né? Oh, eu tô tentando pegar cover. Não funciona? Não funciona? Tudo bem. Essa parede não tá programada pra receber cover. Ixi, rapaz. Corre, 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 corre. Perdeu alguma coisa, mano? É bem fraquinha a Tommy Gun, hein, mano? Oh, meu Deus. Tony e Doni, também? Sim. O que é um massacre? Como é que ele? Não, ele não é pior. Eu vou pegar ele. Ok. Pronto. 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 Sim, eu consegui ver isso aqui, mas deixa eu ver. Eu entendo, eu entendo. Ok, ok, ok. Ei, vamos ter vocês todos pachados. Ok? Pauly? Nós temos mais companhia. Ok, vá lá. Ok. Caralho, tá chegando um caveirão aí, mano? Que porra é essa, velho? Estou aqui, Simon. Tem alguma arma... ...e o Thompson está lá em algum lugar. Quando eles estão atrás de você... ...brilha-los! Missão de perseguição, clássico. Essa coisa lá atrás está enorme! Onde é que você vai encontrar aquele carro? Boa noite, assalto! Pegue a mão de baixo! Cadê a música? Seguem! Tem música, não? Não tem música! Você tem música! Você tem música, você tem música! Ah, sim! Ele está vindo! Olha o caveirão! Mano, não dá para enxergar nada, mano. Tudo ofuscado pelas luzes. Meu Deus! Meu Deus! Onde estão as cobertas? Nossa! Onde estão as cobertas? Estou aqui! Estou aqui! Pegue a mão! Meu pedaço está na metade! Vamos perder? Acho que bugou, mano. A música. Já tem a música. Aí, olha a música. Bom, a mesma música está cutscene, claro. Noice! Minha vida está baixa, hein, mano? Estamos em problemas, cara! Mais de sua notícia vira pelo céu! Eu já matei o motorista. Esse tipo de missão é muito clássico nos videogames, né, mano? Caralho, a vida tá baixíssima, cara. Ah, não. Ah, não. Vai dar uma de Superman. E aí, cara. Caralho. Isso, corre sem cover mesmo. Parece até eu jogando Warzone, mano. Regenera carrinho, regenera carrinho. Ixi, caralho. Chegaram encostando os cavalos, mano. Que isso. Ixi, caralho. Esse cara tem a porra de uma minigun, mano. E aí, caralho. Meu carro, já era. Meu Deus, meu Deus. Deu nem pro... Mano, fazer o que, velho? Deu nem pro cheiro, velho. Uma minigun, mano. Se eu deixar os caras atirar, vão destruir o meu caminhão, caralho. Eu tenho uma minigun, Tom. Eu tenho uma ideia. Fala, 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 fala. A blindagem do para-brisa. Tô tentando, mano. Vem. Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Ok, somos aqui, Tom. Vou criar o sân。 Sam, Sam. Nós conseguimos. Estamos na casa dohoo para a sanidade. Presto... Pauly, o que você está fazendo aqui tão lento? Bem, uh... Evening, Doc. Sorry to wake you, but, uh, we had a little accident. We got an injured man out here. All right, bring him inside. Okay, thank you. Okay, I'll stay with Sam. You can take the truck back. Call it a night. No, I'll wait. The Doc's already got his hands full. No sense in both of us breathing down his neck. Go on, Tom. We'll be fine. Okay. Hey, we did good tonight. What are those guys that he does, man? We'll see what we have here. Guess if there's something there. There's anything there. It's needed anything there. It doesn't do that. So, it's not. Having the time … WarHave … Agora vamos para a casa da Sarah Meu Deus do céu, mano É uma banheira ambulante, velho Será que tem as notícias das coisas acontecendo aqui na rádio? Como acontece no GTA? Será que dá para pegar esse bondinho? Eu chuto que não Sabe que o... A cidade no Mafia é bem plano de fundo Pelo menos no 1 e no 2 Tipo, não é um sandbox Passa batido pelas ruas assim Não tem muito o que fazer, né? Aparentemente É mais para ser um plano de fundo mesmo Fazendo para pensar É um plano de fundo caro de fazer, hein, mano? Deve dar um trabalhão Eu fico pensando, na verdade Deve dar um trabalhão fazer jogo de mundo aberto Porque tem que fazer uma porra de uma cidade inteira, assim Mas ao mesmo tempo O que mais sai é jogo de mundo aberto, mano Será que ele... Será que as empresas desenvolveram um método mais rápido De criar essas cidades aqui, mano? Porque tem muito jogo com... Cidade de mundo aberto E às vezes os jogos são meia boca e tal Sei lá Essa ponte aqui parece muito a Golden Gate Talvez ela seja inspirada, né? Porque essa cidade aqui é... Giuliani Bridge, o nome Essa cidade aqui é uma mistura de... De várias cidades dos Estados Unidos Chicago, Nova York Talvez San Francisco também Por causa da ponte Uau, esse rádio é bom, hein? Pegando no túnel, rapaz Ah, ele deu uma falhada Ah, tá Não, ele deu uma falhadinha, né? Só que na verdade Esses diálogos do rádio aí Eles podiam pegar algumas rádios antigas Algum... Sabe, algum texto Que foi falado naquela época Por algum radialista E botar no jogo mesmo, tá ligado? Alguns jogos fazem isso, né? O COD faz isso de vez em quando Botando algum presidente falando e tal Eles usam um discurso real e tal Talvez isso aqui seja até Vamos ver Diálogo real Cheguei, Sarah Oi Oi Oh Você está tarde. O café está frio. Parece que viu um fantasma. Worker. Marry me. Ok. Um passeio no campo, concluída. Vamos para o próximo capítulo. Seja lá o que isso for. Au revoir. Oh. Eu estava na noite toda a noite, driving myself nuts, trying to figure it out. Eu comecei a pensar que talvez seja um dos nossos, que não estamos pagando uma conta. Alguém com uma bolsa lenta. Talvez procura para Marilla para uma nova camisa. Frank. Frank não estava aqui, então eu fui para o seguro para achar os livros de conta. Para ver quem está recebendo o dólar que ele ganhou. O que você sabe? Os livros estão lá, Tom. Frank. Caralho. Mais de 50 anos eu conheci ele. Tudo que eu tenho, eu tenho com Frank. E todos os livros que nós ganhamos, todos os livros que nós ganhamos, todos os livros que nós ganhamos. Frank mandou isso para os feds e foi terminado. Frank respeita uma pessoa em toda a cidade e é você. Isso tem que ser algum tipo de desigualdade. Eu estou chamando ele todo dia. Eu fui para o seu lugar. Ele está desaparecido. Sua filha e filha estão desaparecidos. Mas por que? Eu não sei. Eu tenho certeza que ele tem suas razões. Talvez ele... ... 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 Vincenzo está esperando com você com um carro limpo. Para quem perdeu a informação é o seguinte. Para quem perdeu a informação é o seguinte. Os... O Strauss. O cara parece o Strauss. O Frank, ele tinha essa cadela aí, que era uma galgo. Galgo ou galga, né? Aquele cachorrinho magrinho de corrida, sabe? Aí eles apostavam no cachorro, né? Para ganhar as corridas e tal. Aí um dia a galga, a cachorra... Eita! Não, não, não! Calma, 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 calma! Ela ficou prenha e tal e começou a perder corrida. Aí o arrombado aí perdeu dinheiro com aposta e tal. E tentou afogar a cadela. Aí o Frank desceu a lenha nele, deu uma na beça. Aí ele foi lá e matou a cadela, deu um tiro nela. Agora a gente sabe. Viu, mano? Viu? Chupa a ass. Infelizmente... Vamos ter que ir atrás do Frank agora. Baixou o John Wick no Frank, mano. Comecei com o Biff, mas não dê-lo nada. Eu tenho seu set de rodas limpa. E algo especial aqui, se você quiser. Ah, já vi essa arma antes, nada de novo. Frank sees o Lepara. Você vai saber. Nós sempre funcionamos. Eu não vi que isso vinha fora do Frank. Loja de penhores do Biff. Tem alguma revista aqui? Ok. Conversívelzão. Será que dá pra botar o teto pra cima, mano? Se tiver... Eu não sei qual é o botão. Se tiver... Eu não sei qual é o botão. Está falando de um avião que caiu. E dê um breve contato da tragédia. Ele também falou sobre a rescatação do tanqueiro alemão, Phoebus. O Presidente Roosevelt descreve o perdão da Akron como um... Ele citou o Presidente Roosevelt. Talvez seja uma gravação de verdade, mano. Isso seria bem legal. O que eu fiz? 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 O que eu... Você tá me tirando. Não leve a polícia de serviço. Eu tava andando mó normal, cara. Deixa eu despistar a polícia aqui, mano. O que eu fiz de errado? Eu não vi direito. Será que eu perdi alguma informação, mano? Eu devo ter perdido alguma informação, mano. Alguma... Tô vazado aqui, vai. Não é... Não é só multa, não, mano. Os caras querem me prender, velho. Opa, tem uma revista aqui também. Ah, cala a boca. Deixa eu só esperar. Ah, a polícia é passada. Olha, tem... Tem as algeminhas ali, tá vendo? Então eles querem me prender. A não ser que a multa também seja representada pelas... Pelas... Algemas. Eu vou prestar atenção na próxima vez e ver se o ícone muda. Talvez eu só... Eu ia ser multado e tal com uma estrela. Aí como eu fugi... Aí eles quiseram me prender. Pode ter sido isso, né? Loja de instrumentos... Não, é penhores, né? Mas tem alguns instrumentos. A gente tava aqui antes já. Fala comigo. Tchau, tchau. kinda. Tchau, tchau. Sempre um prazer, Tommy. Tommy, Tommy indo encontrar o Tony. Vocês ouviram o cara caindo, mano? Vamos lá. Quero ver entrar pulando. Corra nenhuma, rapaz. Bem-vindos a um reportagem de W.L.H. Tem outras rádios? A gente tá ouvindo rádio de notícias há um tempão, né? Deixa eu dar uma olhadinha rapidão. Dá pra mudar a rádio aqui? Só pra ter uma ideia. Dirigindo, dirigindo. Ligaram, desligaram. Aqui, ó. Três. Tem uma, duas... Duas rádios. Suficiente pra mim. Deixa eu rolar a musiquinha de fundo aí. Só por alguns segundos. Enquanto eu falo por cima. Mas vou ouvir o radialista também? Tinha que ter legendas, né? Nessas conversas de rádio aí. Não estava nada. É legal o rádio falhando quando a gente entra no túnel. Vamos ver se a polícia vai... se vai virar testemunha esse maluquinho, mano. Porque eu passei pela calçada. Não deu em nada, não. Vai tomar flag de uma música de quase um século? É, então. Eu já tomei a primeira, né, mano? Então... Você não vai usar essa coisa. Tudo bem, Tom. Final da Gold Series. Lost Heaven Lancers joga contra o Empire Bay Cannons no Armory. Quando um dos times vai levar o troféu pra casa. Após uma campanha heróica cheia de reviravoltas emocionantes, o Capitão Bunny Smith vai liderar a equipe em campo para disputar o primeiro título do Lancers em mais de duas décadas. Não. Não, não, não é. O que é isso com o cara que você levou para casa que estava com os fãs? Ele veio para um bebê, que se tornou em 10. Ele trouxe um músculo para algum tipo de casa de segurança. Onde? Oak Hill. Um coro de pão. Ele me deu 10 dólares para o carro de volta e manter a boca de cabeça. Lá, o Cãoselho Aguilatis rompeu algum tipo de negócio entre Morello e o FBI. Eles estavam todos prontos para sentar com alguém lá. Por que a perda não nos disseram? Tom, eu disse. Eu vim para ver o Frank de volta. Ele não disse o Don? Não. Não, ele não. Tom, o que está acontecendo? Ele é um cão. Olha essa capa aí, mano. Entre em um carro.